Boa noite pessoal, hoje mais uma vez vou mostrar para vocês uma receita, uma receita muito boa de bala de gigi com mel. Boa noite pessoal, hoje é um novo sistema de gravação, graças a Deus nós adquirimos aquela mesa que a gente tinha falado no vídeo anterior. Para a glória de Deus a gente conseguiu, agora vai ficar mais fácil também para a gente fazer as receitas. Antes de começar a receita pessoal, eu quero pedir a compreensão de vocês, que às vezes a gente demora um pouco para postar vídeos, mas é por conta dessa dificuldade, nós estamos vivendo dias difíceis, vocês todos estão sabendo disso, e é dificultoso até para a gente sair, aqui no Paraná está meio rígido essa questão dessa pandemia, então os mercados estão controlando, ficam as filas imensas, então está bem difícil para a gente. A ideia do canal, como vocês já sabem, é também para sítios, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu o nosso sítio, então é por isso que a gente está postando muitas receitas, que é mostrando aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente aprendeu. Então, a gente está fazendo mais isso por conta de não poder sair também, então eu espero a compreensão de vocês, a gente não quer que vocês deixem a gente, você chegou aqui, sinta-se bem, sinta-se em casa, eu estou conversando com a minha esposa para ela pegar mais o dia a dia dela aqui em casa, porque eu trabalho fora, então. Então, pessoal, agora eu vou pegar aqui, enquanto ela está mexendo, eu tenho que mexer sem parar, tá, pessoal, porque senão ela vai grudar aí. Isso. Demora um pouquinho, tá, gente, mas ela é assim mesmo, até ela dar um ponto, soltar no fundo da panela, aí ela está bom. É, então, eu estou mostrando só o início do processo, pessoal, e aí a gente retorna quando ela já estiver caramelizando aí, que é um pouco, ela vai ficando um pouco mais firme, né, Fê? Isso. Aí a gente volta quando estiver ficando pronta aí, tá? Tá bom, pessoal, já, já. É, aí já está começando a engrossar, né, Fê? É. Começou a engrossar e você continua mexendo, até ela ficar desgrudada da panela, porque essa panela minha aqui é um pouco leve, ela sai da minha mão. Essa balinha aqui, pessoal, a gente quando chegou aqui no Paraná, eu não conhecia essa bala, mas quando eu cheguei aqui eu houve a necessidade também de pegar umas balinhas de gengibre, né, aí foi quando eu conheci essa balinha aqui com mel. Gente, é uma delícia. Realmente é muito maravilhosa essa balinha. A minha vida é comprar essa balinha para o meu velho, né, mas agora eu estou fazendo para ele ir. E é prático, né, Fê? É isso, é rapidinho, hein? Quem fazer essa balinha aí, gente, gostar, viu? Manda foto para mim aí, que eu vou adorar ver essas fotos. Então, eu vou dar mais uma pausa aqui, tá, pessoal? Depois a gente retorna aí. Cheirinho bom, né, Zé? É, olha, pessoal, já está começando a soltar do fundo da panela, né? Ó, tá vendo, gente, ó? E aí, daqui a pouco, já está no ponto de tirar. Gente, vocês precisam ver o cheiro que está isso aqui, de mel com de gengibre, olha. Tem que ficar lá, hein? Essa balinha aqui é nota 10. É, pessoal, então, ó, já chegou no ponto aqui, ó. A gente já vai tirar para poder espalhar ela, para deixar ela esfriar e ela endurece. Isso, gente, ó. Está vendo? O ponto é esse aqui, ó. Soltou do fundo da panela, você já tira. Desliga, né, Fê? É, pode desligar, Fê. Essa panela aqui é de esmalte? A gente está usando uma panela de esmalte também. Vamos lá. É, unta um pouquinho a vasilha com manteiga, tá? Para ele não ficar muito grudado no... Para ajudar na hora de enrolar, ela soltar mais rápido, mais fácil, né? A gente deu uma untadinha aqui, vai espalhar. Quando esfriar, a gente vai voltar para mostrar para vocês como que enrola. Tá bom, pessoal? Olha aqui, ó, como é que ficou. É. Aí ele vai ficar a rapinha ali, que é da hora para a gente poder... Isso, gente. Tá bom? Já já a gente retorna aí, quando ela tiver... O ponto de enrolar. Ela vai precisar estar bem fria, né? Porque senão ela vai queimar a mão. Então ela precisa estar bem fria aí, quando eu tiver no ponto, a gente volta aí para mostrar para vocês. Tá bom? Já já. Oi, pessoal. Voltando aqui, né? Depois de esfriado. Só que a gente não deixou esfriar muito não, tá? Porque se esfriar demais, a gente não consegue fazer as bolinhas, né? As bolinhas. E aí a gente vai... Mas estamos até a fazer uma, tá vendo, gente? Ó, vocês têm que fazer e ir observando, porque ela endurece rápido, né? É. E aí vocês têm que botar força um pouco para vocês conseguirem fazer a bolinha. Se não, vocês deixam assim e vai comendo. Enrola a filha na mão. Isso. É, ó. Vocês têm que fazer assim, ó, tá vendo? Vai enrolando ela devagarzinho. Dando um jeitinho aqui, ó, tá vendo? Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Apertadinha a bolinha. Tá vendo? Vocês vêm comendo. Só que vocês têm que andar um pouco rápido. Fazer um pouco mais. É, porque senão a gente não consegue fazer as bolinhas direito, tá vendo? Porque ela transformou quase que numa cocada. Aí a gente não consegue mais fazer a bolinha sem que ela despedaça, tá vendo? Ainda tá quente, ó. Mas ela tá dura, tá vendo? Ela já passou um pouco do ponto de enrolar. De fazer as bolinhas. O importante é o sabor. Gente, ó. Vocês podem também pegar assim, ó. E ir comendo desse jeito. Tá vendo? Os pedacinhos. Porque ela endureceu demais e a gente não vai conseguir mais fazer as bolinhas, tá vendo? Só que é assim, gente. Mas é... Não, aí tá o formato que vocês achar bom. É, vocês é que sabem aí, tá? Como é caseira, vocês vai... A gente vai deixar os pedacinhos ali, que daí é a mesma coisa. Olha, uma delícia. As bolinhas é só pra... Pra apresentação. Olha, pessoal. Tá vendo? Eu vou até já pegar uma aqui pra provar. Deixa eu colocar tudo aqui no vaso, aí vocês vão ver, tá? Como é que eu faço? Muito bom, pessoal. Gente, pra vocês querem em casa pra comer isso aqui, ó. Fazer um sábado, um domingo, final de semana. Qualquer dia, né? Não sei se você comprar bala de jibre, se você sabe fazer em casa, ó. É. Uma verdadeira delícia. É que aqui tá sem conservante, né? Lá, acho que eles colocam alguma coisa assim, pra preservar. Não. Não sei também, né? Se eu... Vou falar uma coisa pra vocês, olha. Vocês podem comer isso aqui, que vocês vão adorar. Daqui a pouco eu mandava pra ele passar pro bairro da mesa. Tão bom que tá. É porque dá pra enrolar, sabe, gente? Mas a gente não quis enrolar, não. Botamos assim. A gente não fez muito, tá, pessoal? Porque como é poucas pessoas que tem em casa, a gente fez pouquinho, tá vendo? Então é... Olha, gente, ó. Olha aqui, ó. Hum. Muito boa. Vem aqui, Nia, com um pedacinho. Vem aqui, espetáculo de um pedacinho. Gente do céu. Ó, você não sabe como isso aqui é bom. Vocês imaginam. Dá pra minha filha comer, com um pedacinho. Você pega, né? Fala aí, filha. Muito boa. Boa? Faça, gente. Olha, eu recomendo. Não tá de quebrar o dente, né? Não, ela fica macia. Não fica muito ressecada, né? Ela fica um pouco macia, né? E aí, pra chupar, é ótimo. Olha. Agora, pelo amor, hein? Veja a proporção que a gente fez aí, tá? A gente colocou uma xícara de açúcar. É... Ó, uma xícara de açúcar, meia xícara de água, duas colheres de farinha, duas colheres de mel. É. Aí, colocamos no fogo, deixamos chegar ao ponto de soltar o fundo da panela. E não deixe passar, a não ser que vai ficar queimando se passar dessa colher de gengibre, tá? E uma colher de gengibre, a gente não colocou ralada. Essa colher de gengibre aí, já é o suficiente pra essa proporção que a gente fez aqui, tá? Que já fica bem gostosinha. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer aqui as considerações final, né? Peraí, peraí. E eu, como sempre aqui com a... Peraí, peraí. Como sempre, eu com a vazinha na mão, né, gente? Das coisas que eu tô fazendo. Primeiramente, quero agradecer a vocês todos pelos... pelos compartil... é... pelos likes, pelas assinaturas, pelas pessoas que estão me ajudando, me acompanhando, eu e meu velho. Eu quero agradecer de coração para todos vocês. Para elas não saírem, né? Gente, por favor, não saia. É... Se chegou aqui, pessoal, fica com a gente aí, tá? Tenha paciência pra gente. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, eu vou... É que meu bem não trabalha, né? Então ele não fica em casa o dia todo. Mas ele vai arrumar uma cama pra mim que eu vou ficar o dia todo arrumando casa, fazendo coisas, saindo com a peleu na mão e mostrando pra vocês o meu dia a dia em nome de Jesus. Tá bom? Então nós já te agradecemos a todos vocês aí. Um beijo pra todos vocês. Ficam todos com Deus. E mais uma vez, eu repito, tá? Por favor, gente, não deixe a gente. Se chegou aí, continua conosco aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês aí. E fiquem com Deus. Tchau, gente. Não se esqueça. Do like, né? Do like. E aí Legenda Adriana Zanotto